A polícia militar, através do serviço de guarnição de rádio-patrulha, acabou prendendo o suspeito logo após realizar um furto em uma loja de confecção aqui no centro de Rolim de Moura. A guarnição recebeu a denúncia e durante o patrulhamento conseguiu visualizar o suspeito. E durante a abordagem, o mesmo apresentava-se com outras roupas embaixo da bermuda. Questionado, o mesmo acabou assumindo o furto e diante da situação recebeu voz de prisão e conduzido até aqui ao NISP, onde foi apresentado a autoridade policial de plantão para as medidas cabíveis. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.